De acordo com a Petrobras, o campo de Búzios deve gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos durante sua fase de desenvolvimento e produção. Os empregos diretos são aqueles que estão diretamente relacionados a operações no campo, como a construção e operação das plataformas, navios, sondas e outras embarcações. Os empregos indiretos são aqueles que são gerados pela cadeia de suprimentos do campo, como a fabricação de equipamentos e a prestação de serviços. Peço que curta esse vídeo, faça um comentário, sugira um tema e inscreva-se no canal para que continuemos a trazer informações relevantes para você se nortear no mercado de trabalho e no campo dos negócios. O campo de Búzios é o maior campo de petróleo do pré-sal, com reservas estimadas em 35 bilhões de barris de óleo equivalente. A Petrobras é a operadora do campo em parceria com a Shell, a Total Energy e a CNOOC, a chinesa. A produção comercial do campo de Búzios começou em 2017 e ela deve atingir sua capacidade máxima em 2025. Deverá também contribuir para o crescimento da produção de petróleo e gás no Brasil e gerar importantes receitas para o país. Aqui estão alguns dos principais setores que devem gerar empregos diretos e indiretos pelo campo de Búzios. Então fique ligado. Construção e montagem. A construção de plataformas e navios e sondas do campo de Búzios deve gerar cerca de 15 mil empregos diretos. Operação e manutenção no campo devem gerar cerca de 10 mil empregos diretos. Serviços. Os serviços prestados ao campo de Búzios, como a fabricação de equipamentos, prestação de serviços de apoio, devem gerar cerca de 5 mil empregos indiretos. O campo deve ter impacto significativo na economia do país, gerando empregos e contribuindo para o crescimento do país. Em 2023, o ano agora em que estamos, o campo de Búzios já é responsável por cerca de 17% da produção nacional de petróleo. É coisa precarietoa. Não esqueça do mais importante, qualifique-se para conquistar seu emprego e dê um plus no perfil da sua empresa para você fazer muitos negócios. E naturalmente inscreva-se no canal. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo.